Olá! Hoje é domingo, dia de cuidar de plantas. Hoje o vídeo é muito cuidar das minhas plantas. Não tem plantas aqui em casa, não tem plantas aqui em casa, não tem plantas aqui em casa, não tem muitos ofens, não tem espaço lá na minha varanda que terá para as minhas plantas para ficar. Então, se não gosta de li, se tem de cama, toma café e mona é pera. Até já! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Mas... Se inscreva no canal. E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto